Há uma lei da natureza que nos ajusta perfeitamente na relação com o trabalho. Chama-se lei do repouso. Existe lei divina. Uma vez que Deus nos deu um corpo físico capaz de sofrer com o passar do tempo, de se esgotar com as atividades mais densas, mais rústicas, Ele nos dotou de recursos de recomposição desse corpo. Mas, para que esses recursos se estabeleçam e deem frutos, será preciso que colaboremos. A lei do repouso, que encontramos num livro muito interessante, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, esse trabalho que Deus deseja que a gente realize, tem como respaldo esse descanso que Ele espera que tenhamos. Todas as vezes que trabalhamos excessivamente, ou que trabalhamos muito durante algum tempo, o organismo vai se ressentindo. O desgaste vai nos levando a um estado de cansaço, às vezes de irritabilidade, que fez com que se chamasse internacionalmente de estresse. Toda atividade feita e que nos causa um certo distendimento, uma certa distensão comportamental, algo que nos exige muito emocionalmente, ou psicologicamente, causa um estresse. Hoje em dia, todo mundo tem estresse. Chamamos de estresse a tudo. As pessoas são nervosas, irritadiças, nós dizemos, que sujeito estressado. Admitimos que esse termo tenha caído no lugar comum e que todo mundo usa. E no nosso trabalho excessivo, cansativo, ficamos estressados. É necessário, então, que procuremos uma forma, uma maneira, de desfazer esse estado de distensionamento estressante. Exatamente por quê? Porque Deus não pretende que trabalhemos até a exaustão. Em um livro dos Espíritos, aprendemos que devemos trabalhar até o limite das forças. E cada criatura tem o seu limite de forças. Importante é não nos deixarmos arrastar por essa situação que se torna inviável retroceder, porque o corpo adoece. Quando exigimos demasiadamente do nosso organismo, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, a tendência é que o organismo sofra a doença e se desgaste. Pensemos no que poderemos fazer para produzir esse descanso. Vamos pensar naquilo que convencionamos chamar lazer. Afinal de contas, o que é o lazer? Para muita gente, lazer é não fazer nada, é parar totalmente, é um descanso, sem limites. Será essa a proposta do lazer para as nossas vidas na Terra? Será que para atendermos a essa lei divina do descanso, teremos que parar definitivamente? Teremos que interromper a nossa atividade ou poderemos mudar de ação? Aprendemos que no mundo superior, onde pulsa a espiritualidade superior, onde estão os nossos anjos guardiães, a sua forma de descansar é mudando de atividade. Mudar de atividade será trabalho no bem. E o que é trabalho no bem? Toda ocupação útil da criatura é um trabalho. Se estou pensando no bem, se estou fazendo oração, se estou cozinhando, lavando uma peça de roupa, caminhando por um jardim e respirando fundo, se é uma coisa positiva que visa positivismo, é um trabalho no bem. É um trabalho. Desse modo, o lazer poderá ser um trabalho que não nos exija, que não nos esfalfe. Quanta gente gosta de desenvolver o seu lazer lendo? Existe coisa mais agradável do que uma leitura superior? Uma leitura que nos traga um grassejo, cultura e informação? Uma leitura que nos faça manter contato com pensamentos superiores? É um lazer. Há pessoas que passam o fim de semana lendo, cuidando do jardim. Trabalhando na sua empresa, na sua oficina, a semana inteira, nos finais de semana, vão fazer o seu lazer um outro tipo de trabalho. Há indivíduos que gostam de consertar coisas em casa por hobby, gostam de mexer nas instalações, de cuidar das paredes, das pinturas. É um hobby, um lazer. Tudo que nos descansa a mente, o trabalho remitente, continuado, para sair da mesmice, é um lazer. Encontramos outras pessoas que vão passar o final de semana, por exemplo, os feriados, os feriadões, nas praias, nas casas de campo, nas montanhas, e quando voltam, vemos coisas absurdas nas estradas, nas ruas, porque elas cortam pelo acostamento, irritadas, tensas. Vemos outros que xingam, agridem, dizem impropérios, fazem maus, sinais aos choferes, aos motoristas que estão passando ao seu lado. Afinal de contas, essa pessoa conseguiu fazer o seu lazer ou não? Esse indivíduo descansou ou não? Como poderemos descansar e voltar pior do que fomos? Vale pensar no lazer que temos necessidade. Não temos que sair por sair, para nos irritar nas estradas, no trânsito. Precisamos sair, para relaxar a mente, ou precisamos ficar, para relaxar a mente. Há senhoras que aproveitam e, para relaxar a mente, vão arrumar gavetas, tirar papéis, mexer em roupas, passar roupas. Há todo tipo de lazer. Há uns que vão ouvir música, outros que vão tocar música. Os nossos lazeres são os mais variados. O importante é que haja lucidez no nosso lazer. Porque ficar parado sem fazer nada, isso tem cheiro de preguiça e estaremos jogando nosso tempo fora, desperdiçando-o. Cabe a todos nós buscar esse tipo de lazer que nos construa, que nos ilumine, que nos exalte. Bater uma bolinha no final de semana, jogar ping-pong, ir para uma quadra de tênis, de vôlei, não importa. O importante é que, dessa atividade, saímos em melhor estado. Se formos para o futebol, o nosso lazer, o nosso jogo não poderá ser estressante. Não poderemos jogar com a outra equipe, querendo ganhar somente se a outra equipe ganhar, partirmos para a briga. Isso não terá sido um lazer. Terá sido um incômodo, uma agitação, uma excitação. Todo esporte deve ser agradável. O outro time não é um inimigo nosso, é um adversário no jogo. Adversário não quer dizer inimigo. Adversário é quem está em campo oposto. Inimigo é quem se indispõe com o outro. O nosso lazer nos esportes deve ser agradável. Quando ganharmos ou quando perdermos, nos abraçamos, porque o gostoso do esporte é praticar o esporte. Quando somos profissionais e aquilo demanda ganho de dinheiro, posição social dentro do clube, encontramos maiores possibilidades desse estresse. As pessoas estão disputando dinheiro, posição social, Carlos, não é o nosso caso. O lazer de que precisamos é esse descanso proposto pela lei de Deus. Descansar mudando de atividade, não parar definitivamente, não passarmos 12 horas dormindo para que o corpo se levante, laço, mas cansado ainda em nós, irritadíssimos. Mudar de atividade, fazer uma coisa do bem. Ouvir música, cantar músicas, ler, caminhar, passear com as pessoas amadas, com a pessoa querida, dando sentido ao nosso descanso. Deis no rádio, percebobas. Uma música, cantar músicas, ler, caminhar, Deis no rádio, WrestleMania, Ou seja, carinhá e три. Amém. 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 Amém.